Música Meu nome é Luciano Barreto, nasci na cidade de Ribeirão, no Engenho Minas Nova. A uns 16 anos de idade sofri um acidente, onde eu sofri muito, mais de um ano em cima do leite do hospital, mais de seis anos andando com duas muletas, mas nunca desisti dos meus sonhos. Foi difícil, mas pensei, quem me viu ali na prova dizia assim, esse aí não vai conseguir. Hoje sou músico, cantor, compositor e produtor musical. No ano de 2002, formamos a dupla Luciano e Josafá, onde viajamos muitos, ganhamos muitas almas e conquistamos muitas vitórias juntos. Onde gravamos quatro CDs, fizemos programa de televisão, programa de rádio e conquistamos muita gente. Mas com Deus o meu futuro é brilhante, com Deus eu não sou mais como era. Tive a ideia de criar a gravadora Barreto's Music. Já lançamos vários artistas, vários cantores, vários talentos no meio bóspia, inclusive da nossa cidade de Ribeirão. Eu vou ficar aqui no meu lugar de adorador. Quando ele enxerga, cura lembra e abende a decoração. Passa o céu e passa a terra, tudo vai passar. Mas o que Deus te prometeu, se cumprirá. Junto ao irmão Miquires, criamos o projeto Voz de um Adorador. Onde esse projeto tem abençoado muitas vidas, tem ganhado muitas almas e tem evangelizado uma boa parte de Pernambuco. Traz uma aqui na frente. Já tem duas almas, cadê a terceira? Cadê a terceira? Cadê a terceira alma? Vem aqui na frente. O projeto Voz de um Adorador tem realizado muitos eventos, muitas cruzadas. Temos ganhado vidas e vamos montar um copo móvel para assim pregar melhor o evangelho do Senhor. Com projetos inovadores, venham trazendo benefício para as grandes e pequenas igrejas. Projeto de Deus Projeto de Deus Eu não escolhi Ele quem me escolheu Assim sou eu Assim sou eu Quando entro no meu quarto pra falar com Deus Eu conto pra Ele os problemas meus Peço ajuda Peço ajuda Sei que errei e vim pra te pedir perdão E a ti entrego o meu coração Me dê outra chance Vou recomeçar tudo de novo Estou arrependido do que fiz Sei que não mereço, mas confesso que errei E quem se humilha com certeza alcança a vitória Mesmo que muitos me digam que não Mesmo que muitos me digam que não Me atirem pedras, me lance no chão Não vai me fazer parar Pois tem um Deus Pois tem um Deus que cuida de mim Operando Ele Quem pode impedir a minha vitória Quem pode impedir a minha vitória Quem diria a cruz que Ele carregou foi por mim? Quem diria Quem diria Eu que era pecador Eu que era pecador Ele me amou Ele me amou Quem diria Todo aquele sofrimento foi por amor Uma durinha só Uma durinha só Não faz verão Era minha vida nessa ilusão Tentando ser feliz Para esse mundo triste Eu não volto mais Nos braços de Cristo encontrei a paz E hoje sou feliz E hoje sou feliz Quem diria Eu que voltar pra casa Quem diria Eu que Jesus me amava Quem diria Eu que era pecador Mas ao mesmo tempo Ele me amou Quem diria Eu que estar aqui E a felicidade Ela entrou em mim E você que está Ouvindo essa canção Ele é a porta Para a salvação Quem diria Eu que voltar pra casa Quem diria Eu que Jesus me amava Quem diria Eu que era pecador Mas ao mesmo tempo Ele me amou Quem diria Eu que estar aqui E a felicidade Ela entrou em mim E você que está Ouvindo essa canção Ele é a porta Para a salvação Quem diria Você foi chamado Pra ser vencedor E por que querer parar na caminhada? Acredito e tudo isso vai passar E o hino da vitória Você irá cantar Deus não prova o crente Além das forças não Ele sabe até onde Você pode suportar Essa lágrima Essa lágrima em teu rosto Deus vai enxugar E a promessa que Ele fez Se cumprirá Só depende de você Pra isso acontecer Levante a cabeça E tome posse da vitória E tome posse da vitória Passe o céu e passe a terra Tudo vai passar Mas o que Deus te prometeu Se cumprirá Em tua vida Deus escreveu Deus escreveu A sua história Com as próprias mãos Não tem ponto Interrogação A vitória é garantida Passe o céu e passe a terra Tudo vai passar Mas o que Deus te prometeu Se cumprirá Em tua vida Deus escreveu a sua história Com as próprias mãos Não tem ponto Interrogação A vitória é garantida Deus não prova o crente Além das forças, não Ele sabe até onde Você pode suportar Essa lágrima Em teu rosto Deus vai enxugar E a promessa Que Ele fez Se cumprirá Só depende de você Pra isso acontecer Levante a cabeça E tome posse da vitória Passe o céu e passe a terra Tudo vai passar Mas o que Deus te prometeu Se cumprirá Em tua vida Deus escreveu a sua história Com as próprias mãos Não tem ponto Interrogação A vitória é garantida Deus escreveu a sua história Com as próprias mãos Não tem ponto Interrogação A vitória é garantida A vitória é garantida Deus escreveu a sua história Com as próprias mãos A vitória é garantida 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 Para o conhecimento Foi difícil, mas venci Quem me viu ali na prova dizia assim Esse aí não vai conseguir Eu me vi Nas garras do inimigo sendo humilhado Mas escapei Pela misericórdia de Jesus Cristo Eu sobrevivi E hoje estou aqui Olha eu aqui, olha eu aqui de novo Adorando e exaltando a quem é fiel Me tirou do anonimato e me escolheu Hoje eu canto e testifico suas maravilhas Eu morri para o mundo e vivo pra Deus Olha eu aqui de novo, cheio da unção Eu enfrento até gigante com as minhas mãos Com a autoridade que o Senhor me deu Eu não temerei amor, seguirei pra o céu A hora da vitória chegou Agora eu vou comemorar Levanto minhas mãos pra o céu E ao meu Deus vou adorar A hora da vitória chegou Agora eu vou comemorar Levanto minhas mãos pra o céu E ao meu Deus eu vou adorar E com vocês, Rafaela Atila É um prazer imenso Foi difícil, mas venci Quem me viu ali na prova dizia sim Esse aí não vai conseguir Eu vivi Nas garras do inimigo sendo humilhado Mas escapei Pela misericórdia de Jesus Cristo Eu sobrevivi E hoje estou aqui Olha eu aqui Olha eu de novo Adorando e exaltando a quem é fiel Me tirou do anonimato e me escolheu Hoje canto, testifico suas maravilhas Eu morri para o mundo e vivo pra Deus Olha eu aqui de novo, cheio da unção Eu enfrento até gigante com as minhas mãos Com a autoridade que o Senhor me deu Eu temerei a morte e seguirei para o céu A hora da vitória chegou Agora eu vou comemorar Levanto as minhas mãos pro céu E ao meu Deus vou adorar A hora da vitória chegou Agora eu vou comemorar Levanto as minhas mãos pro céu E ao meu Deus eu vou adorar E ao meu Deus eu vou adorar Vou adorar E ao meu Deus eu vou adorar E ao meu Deus eu vou adorar E ao meu Deus eu vou adorar Nessa nossa mensagem quero lhe falar De uma alegria sem igual Que transborda em meu ser é algo glorioso É uma paz real Eu tento expressar Mas com simples palavras E ao meu Deus eu vou adorar A vida triste não existe mais Eu hoje sou um crente Que sirvo a Deus com alegria E não volto E ao meu Deus eu vou adorar E ao meu Deus eu vou adorar E ao meu Deus eu vou adorar Eu tento expressar Eu tento expressar O meu Deus eu vou adorar O meu Deus eu vou adorar Tudo é tão diferente Agora a vida triste não existe mais Eu hoje sou um crente Sirvo a Deus com alegria E não volto atrás O meu coração agora é feliz E canta todo dia Não olho mais Não olho mais para trás Meu alvo principal Não está mais na terra Tudo é tão diferente Agora a vida triste não existe mais Eu hoje sou um crente Sirvo a Deus com alegria E não volto atrás Eu hoje sou um crente Sirvo a Deus com alegria E não volto atrás Eu hoje sou um crente Chega de chorar pelos cantos Deus enxuga o teu pranto Ele ama você E não quer te ver chorando Ergue agora a cabeça Meu irmão não te esqueça Que a vitória vem Mesmo que ela adormeça É no seu limite que Deus vai entrar Tem o momento certo de chegar Nunca falhou, nem se atrasou Sabe trabalhar Nunca falhou, nem se atrasou Sabe trabalhar Deus vai entrar nesse cenário de derrota Ele vai abrir a porta pra te dar vitória e te abençoar Deus vai mudar De uma vez a sua história Passa com você na prova Só porque não suporta ver você chorar É no seu limite que Deus vai entrar É no seu limite que Deus vai entrar Nunca falhou, nem se atrasou Nunca falhou, nem se atrasou Sabe trabalhar Deus vai entrar Deus vai entrar nesse cenário de derrota Ele vai abrir a porta pra te dar vitória e te abençoar Deus vai entrar Deus vai entrar Nesse cenário de derrota Ele vai abrir a porta pra te dar vitória e te abençoar Deus vai mudar Deus vai mudar De uma vez a sua história Passa com você na prova Porque não suporta ver você chorar Não suporta ver você chorar Nos trilhos desta vida Sigo novos horizontes Porque sei que Jesus Cristo tem o melhor pra mim Cada ida, cada volta é só felicidade Conquistando muita gente Deixando saudades Vou levando a minha vida Nesse vai e vem Levando a palavra Onde não tem Eu fui escolhido E não vou parar Não é fácil não Dói no coração Quando bate a saudade Saudade Mas tenho que partir A obra me espera Eu sou um missionário Um dia estou aqui No outro estou ali Levando a palavra Levando a palavra Eu não temerei a nada Sigo o meu caminho E nessa estrada E nessa estrada Não estou sozinho Porque Jesus Cristo está ao meu lado Não tem hora de partida Não tem hora de partida E nem de chegada Pode ser de dia Ou de madrugada Essa é a vida De um missionário Eu não tem hora de partida Eu não temerei a nada Sigo o meu caminho E nessa estrada Não estou sozinho Porque Jesus Cristo está ao meu lado Não tem hora de partida Não tem hora de partida E nem de chegada Pode ser de dia Ou de madrugada Essa é a vida De um missionário A estrada é muito longa Difícil de se caminhar Mas eu não vou desistir Vou prosseguir Vou continuar Sou um servo viajante E nessa estrada eu vou andar Vem espinhos e pedradas Querendo me fazer parar Vou seguir em frente Estou consciente Que no céu eu vou chegar Vou seguir em frente Vou seguir em frente Estou consciente Estou consciente Que no céu eu vou morar Chega de andar errado Chega de mudar de rumo Pensa que estás em luz Estás em pleno escuro Esse mundo não tem graça Tudo aqui é passageiro Estou andando com Jesus O amigo verdadeiro Chega de andar errado Chega de mudar de rumo Pensa que estás em luz Pensa que estás em luz Estás em pleno escuro Esse mundo não tem graça Tudo aqui é passageiro Estou andando com Jesus O amigo verdadeiro Que me amou primeiro Que me amou primeiro Que me amou primeiro Deus estou aqui Faz um milagre em mim Sei que não dá mais Fica distante de ti Igual a Jonas Segui o plano B E em meio às águas Pensei que ia morrer Não deu Não deu Não adianta Beber de aparências O importante É sentir a presença Do rei Do rei O teu plano é Eu quero seguir Ó Senhor O teu plano é Eu sei que serei vencedor Eu preciso de um milagre Eu só vou encontrar Em teu plano é O teu plano é Eu quero seguir Ó Senhor O teu plano é Eu sei que serei vencedor Eu preciso de um milagre Eu só vou encontrar Eu só vou encontrar Em teu plano A Igual a Jonas Segui o plano B Em meio às águas Pensei que ia morrer Não deu Não deu Não deu Não adianta Viver de aparências O importante É sentir a presença Do rei Do rei O teu plano é Eu quero seguir Ó Senhor O teu plano é Eu sei que serei Vencedor Eu preciso de um milagre Eu só vou encontrar Em teu plano A O teu plano A Eu quero seguir Ó Senhor O teu plano A Eu sei que serei Vencedor Eu preciso de um milagre Eu só vou encontrar O teu plano A Eu quero seguir Ó Senhor O teu plano A Eu sei que serei Vencedor Eu preciso de um milagre Eu só vou encontrar Em teu plano A O teu plano A Eu quero seguir Ó Senhor O teu plano A Eu sei que serei Vencedor Eu preciso de um milagre Eu só vou encontrar Em teu plano A Eu preciso de um milagre Eu só vou encontrar Em teu plano A Eu mereço de um milagre Um escolhido sou eu Para levar a palavra de Deus Desde o ventre da minha mãe Eu fui formado a essência do rei Ele me escolheu Eu não sabia que eu seria um projeto de Deus Projeto de Deus, projeto de Deus Eu não escolhi Ele quem me escolheu Assim sou eu Assim sou eu Um projeto de Deus Um escolhido sou eu Para levar a palavra de Deus Desde o ventre da minha mãe Eu fui formado a essência do rei Ele me escolheu Eu não sabia que eu seria um projeto de Deus Projeto de Deus Projeto de Deus Projeto de Deus Eu não escolhi Ele quem me escolheu Assim sou eu Assim sou eu Assim sou eu, assim sou eu Um projeto de Deus Assim sou eu, assim sou eu Assim sou eu, um projeto de Deus Assim sou eu, assim sou eu Cheguei aqui com o coração ferido A alma abatida, pensei em desistir Eu enfrentei a dor e o sofrimento Angústias e lamentos Pensei, chegou o meu fim É Jesus Minha vida sem Ti não tem sentido Percebi que sozinho eu não consigo Sou eterno dependente de Ti, Senhor Quero Te adorar, ó meu Senhor Quero Te adorar Entregar a Ti o meu louvor Sei que não mereço o Teu perdão Mas recebe minha adoração Eu preciso de Ti Eu dependo de Ti Sou humano Mas perfeito quero ser, Senhor Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Eu dependo de Ti Lá na cruz Provaste o Teu amor por mim Quero Te adorar, ó meu Senhor Entregar a Ti o meu louvor Sei que não mereço o Teu perdão Sei que não mereço o Teu perdão Mas recebe minha adoração Eu preciso de Ti Eu dependo de Ti Sou humano Mas perfeito quero ser, Senhor Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Eu dependo de Ti Lá na cruz Provaste o Teu amor por mim Eu preciso de Ti Eu dependo de Ti Sou humano Mas perfeito quero ser, Senhor Mas perfeito quero ser, Senhor Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Eu dependo de Ti Lá na cruz Provaste o Teu amor por mim Lá na cruz Provaste o Teu amor por mim Lá na cruz Provaste o Teu amor por mim Por mim